Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Café com Trading. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ser bem mais sucinta do que os vídeos anteriores, até porque o mercado trabalhou de uma forma totalmente consolidada, dentro deste range aqui, entre o Drop Base Drop e a região de supply. O mercado já abriu acima do Drop Base Drop danado, que não ocorreu aqui, portanto, uma manipulação que eu estava prevendo, entre aspas, que se o mercado hoje estivesse aberto abaixo do Drop Base Drop, poderia ter feito uma manipulação para vir buscar o order block aqui de baixo, mas ele abre já, ele abre deixando esse gap, esse gap de alta, abrindo com uma baita de vela de força compradora na região de supply. Olha só a amplitude do candle, 755 pontos, já tocando a nossa região de Drop Base Drop Supply. E é bem interessante, porque aqui era, portanto, a primeira mitigação do order blocking, certo? Então, aqui você poderia ter entrado vendido já de olhos fechados, até porque essa vela aqui de, essa vela de força compradora, uma amplitude muito grande como essa, de quase 800 pontos, normalmente, normalmente, o preço deixa esse imbalance no gráfico, então, ele imediatamente, ele vem preencher este imbalance, na grande maioria das vezes. Podem prestar atenção que velas, as velas que deixam o imbalance, o liquid void no gráfico, ele vem preencher pelo menos 50% da movimentação. Num primeiro momento, né, quando ocorreu essa queda, chegou mais de 50%, ficou nessa região, criando um range, né? Criando um range, veio tocar novamente, né, na região de supply, mais uma oportunidade para você entrar vendido aqui, certo? Então, você teria alvo na mínima do dia, né? Afinal de contas, eram muitos pontos, né? 755 pontos estava de bom tamanho para você pegar esse range, né? E sem contar que ele não conseguia, ele não conseguiu fazer uma manipulação, né, após o order block, não conseguiu fazer uma manipulação, né, da primeira estrutura, não ocorreu o boss. E outra coisa interessante é que o mercado, ele ficou trabalhando, olha só, aqui nessa regiãozinha chata da LTB, também fazendo com que ocorresse o quê? Manipulação, né, nessa região da LTB, olha só, o fechar fora e o fechar dentro aqui também. Bem interessante que você poderia estar pegando estes três, certo? Olha só, aqui também, outra entrada de venda, né, visto que o mercado, ele estava, como eu falei anteriormente, ele estava consolidado dentro de um range, dando oportunidades de compras e vendas nas regiões, né, que a gente sabe que os institucionais estão de olho, né, para abocanhar aí o dinheiro do varejo, né, no caso, as pessoas físicas, principalmente. Bom, mas vamos retornar aqui para o começo de tudo. Quando o mercado, ele abre, né, a gente sabe que ele abriu já tocando a região de supply, ele abriu acima do drop, base, drop e, portanto, acima de 50% de toda esta movimentação aqui, olha, principalmente desta aqui, tá, deste primeiro order block, então a gente tinha, portanto, né, 50% que coincidia nessa região aqui de drop, base, drop. E olha só que interessante, né, o mercado, ele bateu, ocorreu um spring na região de 50%, 50%, você, nessa hora aqui, você já descarta o drop, base, drop, já não existe mais, já não importa mais para a gente, tá, não importa mesmo essa região, porque essa região já não era mais de supply, né, de oferta, e sim uma região de demanda, ok? Então, era muito importante vocês também fazerem rapidamente essa troca, né, no cérebro de vocês, que anteriormente, né, antes do mercado abrir, era região de supply, agora, com o mercado aberto, se torna região de demanda, né? Vou retirar aqui esse nosso candle invisível, candle oculto, né, a gente sabe que existe esse vazio no gráfico, e essa subida toda, olha só, essa subida toda, a gente tem isto aqui, né, ou seja, o fundo, o fundo do dia, do candle do dia, era este, né, sabemos isto, mas o fundo principal dessa movimentação, dessa abertura do mercado está aqui, ó, certo? Está aqui. Mas, o que foi que o mercado fez hoje? Ele respeitou o primeiro candle do dia, né, o fundo do primeiro candle do dia, ocorreu a manipulação, ocorreu, portanto, o fecha fora, fecha dentro, né, deixando um spring, né, deixando, é, ocorrendo, aliás, essa manipulação para que você pudesse entrar comprado, né, até nessa região de order block, essa região toda que é order block, galera, nessa primeira vela, olha só o tamanho dessa vela, isso aqui é vela institucional, chegou lá no supply, é, chegou lá no supply e se deparou com uma barreira, né, uma barreira, é, a gente sabe que aqui tem dinheiro inteligente nessa região toda, né, nessa outra região também tem, então, quando ele deu essa primeira pancada aqui na região de supply, ele deixou para a gente o quê? order block, e se você vier com a, com a fibo, opa, vamos traçar aqui 50% de toda esta vela, traçamos, vamos pegar 50% dela, nós teremos um order block dentro de um outro order block, isso acontece muito, né, então a gente tinha isso aqui, olha, outra região de order block dentro do order block primário, isso daqui já é um order block secundário, e aí o mercado, ele fica trabalhando aqui, né, aí tem, ocasionou na segunda mitigação no order block anterior, porém não ocorreu a manipulação, né, não perfurou para buscar o outro order block, né, visto que a gente estava numa região muito forte, né, devido a esse primeiro candle, então, olha só, quando ocorreu a manipulação, aqui no fundo, né, você faria a sua compra e levaria o seu preço até na região de order block, aqui, olha só como respeitou, como o preço, ele, ele sentiu a pancada novamente, né, visto que o preço também já tinha derretido, então, tudo isso daqui era região de imbalance, se a gente for jogar lá em 15 minutos, né, a gente bem percebe a região de imbalance, então, o preço veio mitigar, não somente, né, a região de order block, como todo esse imbalance, é esta queda, né, e aí, para, para o delírio aí dos, dos vendidos, né, dessa ocasião aqui, achando que Iguiar vai romper aqui o outro fundo, né, afinal de contas, fez um fundo mais baixo do que o anterior, do que a vela do dia, as pessoas, o varejo começa a vender, e aí, o que que o institucional faz, né, leva o preço lá para cima, né, olha só aqui, esse pump-dump chamado, então, esse pump-dump, na mesma hora, ocorreu o imbalance para baixo, ocorreu o fechamento deste desequilíbrio, né, e aí, depois, o preço retorna de novo, né, afinal de contas, nós estamos próximo de quê? De região de supply, região de venda, que não era compra, né, era venda, então, o preço retorna de novo, deixando em balance, ocorre a manipulação de novo, 50%, quando o preço, quando o gráfico se comporta desta maneira, né, o mercado, ele dá condições para a gente estar comprando e vendendo, né, região de demanda, região de oferta, então, novamente, quando ocorre o imbalance, ele rompe, né, quebra a estrutura, mais um boss, aqui na região, olha só o fecha fora, o fecha dentro, você teve a oportunidade de comprar, até na região de 50%, né, pelo menos, região de 50% desta movimentação, deste candle, que ocasionou novamente o desequilíbrio, porém, esse desequilíbrio foi fechado, né, e aí ele vem, faz o teste de oferta, e vai de novo onde? Na região do order block, de novo, região de supply, só que ele não consegue, né, ultrapassar esse camarada aqui, né, deixou uma rejeição muito forte, então, muita gente vendendo aqui, e gente grande, né, peixe grande, né, então, não tinha como, você, analisar de uma forma, de que, dessa vez, o mercado, ele poderia, ser comprador, só poderia ser comprador, se você tivesse, aliás, se o mercado tivesse superado, pelo menos, nessa regiãozinha aqui, essa outra região, porque, quando rompe uma região de order block, tem de ir buscar a outra região de order block, e isso não aconteceu de forma alguma, não aconteceu nenhuma quebra, né, de estrutura dos topos, então, e também, aqui, a gente também estaria comprando muito caro, né, e aí, o preço retorna de novo, quando forma aqui o, o spring, né, novamente aqui, aqui no fundo, primeiro spring, segundo spring, né, manipulação de mercado, região de 50%, rejeitando, né, rejeitando trabalhar, abaixo de 50% da movimentação, é, deixou order block, essa regiãozinha aqui, é order block, esse camarada aqui, ó, é order block, né, então, o preço, ele veio, bateu, aqui em 50%, e subiu, então, deixou, essa outra regiãozinha de order block, dinheiro inteligente, quando o preço veio, respeitou de novo, né, a gente tem, tanto, o, este order block originado, desta queda, como os 50% novamente segurando, e, aqui ocasiona, ocasionou, olha só, ocorreu manipulação em 50%, né, da, da Fibonacci, e aí o preço foi, onde? Foi buscar o, o topo anterior, né, recusando de novo, né, recusando de novo, a região, de order block, aqui de supply, que estava muito forte, né, deixando aqui, pavio, pavio, olha só, recusando, a todo custo, a todo momento, rompeu, ocorreu um falso rompimento, desta região, no primeiro momento, o que foi que aconteceu? Muito provavelmente, essa vela, ela estava cheia, chegou aqui, e aí, esvaziou, esvaziaram a coitada, se transformando num, nesse tipo de, spinning top, spinning top, aliás, gente, esse tipo de spinning top, tomem bastante cuidado com ele, porque, é, dificilmente, pode fazer uma, uma pesquisa aí, de, um estudo de mercado aí, sobre esse tipo de candle, ele, geralmente, ele vai ser preenchido, ou então, ele vai ser, é, rompido, olha só, quando ocorreu aqui, quando ele finalizou, olha só, o quanto o preço andou, metade dele, então, prestem bastante atenção, que tem muita gente, que entra vendido, deixou um baita de um pavio, entra vendido, num doji, dessa magnitude aqui, que engana muita gente, então, prestem atenção, nesse tipo de, de doji, ok? Prestem bastante atenção, nesse tipo de doji, ele não é confiável, bom, então, foi isso, o mercado trabalhou, né, consolidado, dando oportunidade, de compra e venda, nas regiões de supply e demanda, e fazendo as manipulações, né, ocorreram aqui, em cinco minutos, né, bastante manipulação, é, principalmente, aqui nesses fundinhos, aqui, né, em 50%, deixando, formando springs, foi bem interessante, e olha só, aqui também ocorreu uma manipulação, meio fraca, né, mas, rompeu primeiramente, aqui, essa linha de tendência, aqui, muito varejo, né, a galera do varejo, está querendo comprar, porque está rompendo uma LTB, né, mas aí, o institucional entra, pancadão, vamos dizer assim, e arrasta o preço para cima, para baixo, desculpa, então, o preço, ele não, é, retornou, nessa região, nesse primeiro momento, porque o institucional empurrou, aqui, da, no terceiro toque, desde o terceiro toque, olha, né, tocou uma, duas, três, gente, tocou, tocou, e não quis romper, alguma coisa não está, cheirando bem, né, então, não tentem comprar, num, numa região de LTB, que não está conseguindo, sair do lugar, se não vai para cima, obviamente, vem para baixo, e esse, esse lance de vir para baixo, você tinha vários alvos, né, vários alvos, olha só, olha só aqui, novamente, né, quando o preço, ele bate aqui, né, na região aqui de, primeira estrutura, segunda estrutura, aliás, né, aqui dentro deste order block, ele vai deixando, ready, base, ready, você poderia ter saído aqui, ter saído aqui, e, algo final, no fundo aqui, do, desse, desse order block, né, aqui mesmo, aliás, você teria, alvo 1, alvo 2, alvo 3, é alvo 4, ele veio buscar, mas, é bem isto, prestem bastante atenção, que, numa queda dessa, você tem várias oportunidades, de sair, ou fazer parcial, ok? Então, agora, eu vou arrumar aqui, o gráfico, para deixar para vocês, as marcações, para amanhã, se liguem, que amanhã, é dia de, o mercado, não ter muito volume, né, sexta-feira, então, se hoje já foi dessa, é, o mercado trabalhou nessas condições aqui, imagine amanhã, né, vamos, ter cautela, nas sextas-feiras, ok? Então, vamos para as marcações, para amanhã, deixa eu apagar aqui, agora, a gente tem isto aqui, vou dar uma pausa, para fazer as marcações, eu vou retirar essa região aqui, eu vou retirar essa região aqui, o mercado, a gente ficou trabalhando aqui dentro, só que aí, a gente já sabe, que aqui também, é, tem muita resistência, né, é, então, o que a gente vai fazer, a gente vai ficar trabalhando nessa região de supply, teve dois toques, né, após o order block, então, se o mercado amanhã trabalhar rompendo, né, esta região, temos a supply, e supply aqui, falta fazer a mitigação aqui, essa região também, né, de onde se originou aqui, essa, essa queda toda, e agora ele começou a subir de novo, foi a partir deste, deste order block aqui, olha, né, a queda, esta queda, se originou deste topo, né, e aí, a partir deste segundo topo, né, que ele não conseguiu mitigar aqui este order block, se originou de novo esta alta, que já ocasionou aqui na mitigação por duas vezes nessa região, caso o mercado, ele rompa aqui, ou pode ocorrer uma manipulação, não sei, né, opa, deixa eu pegar aqui, uma manipulação, o mercado vindo tocar aqui nessa região, e se ocorrer nessa manipulação, a gente sabe o que a gente pode fazer, né, no primeiro momento aqui, vai ser uma primeira mitigação, né, lembre-se aí do, da entrada sniper, né, e os mais conservadores sempre aguardam aí uma manipulação, e aqui também, né, aqui, temos uma estrutura, a segunda estrutura, pode ser que ocorra a terceira estrutura, pode ser, essa segunda estrutura pode ser quebrada, né, ou quase andando no boss aqui mesmo, certo, mas, então vamos ficar, vamos ficar assim, por quê, né, porém, todavia, entretanto, temos as regiões de order block aqui embaixo, esse order block aqui, gente, olha só, no primeiro momento foi mitigado a máxima deste order block, se você não quer, é, preferir pegar 50%, né, do, do candle, e a mínima dele, beleza, é até mais seguro para a gente, né, às vezes eu deixo todo o corpo do candle, às vezes eu pego a metade dele, eu vou deixar aqui nessa metade mesmo, olha só, teve uma primeira mitigação, né, uma segunda mitigação, a máxima, né, desta região, ela foi rompida, né, ocasionou no spring, mas se você pega todo o candle, já foi mitigada uma, duas, né, três, quatro, para romper aqui para baixo, para vir buscar esta regiãozinha aqui, também de, de order block aqui, olha, o final de contas daqui é o fundo, né, desta, desta alta, então, essa região é de order block, é de outras regiões também, e aí é tal coisa, estamos, dentro deste canal, né, um canal de alta, e se a gente colocar também aqui, a gente vai ter outro canalzinho, né, um canal de baixa, então, prestem bastante atenção, canal de alta reverte para baixo, canal de baixa, reverte para cima, certo, mas dentro das regiões de oferta e demanda, que a gente faz as nossas entradas, certo, pessoal, então é isto, se gostou do vídeo, deixa seu like, tchau, tchau, bons trades, para vocês, tchau,